Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês o jogo a jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Vou passar para vocês então os horários dos jogos, onde eles serão transmitidos e também passar para vocês a classificação atualizada. Lembrando que na terça-feira eu fiz um vídeo, onde eu esmiusei como foi a segunda rodada, todos os detalhes da segunda rodada vou deixar aqui no card aqui e também no final do vídeo para depois você dar uma conferida. Mas vamos começar então falando dessa terceira rodada, começando pelo Grupo A, sempre por ordem de grupos, começando pelo Grupo A. A rodada do Grupo A começa com o jogo no próximo sábado, às 17h, lá na Arena da Amazônia, entre Manaus e Floresta. Jogo aí bem sugestivo, o Floresta jogando na Arena da Amazônia. E esse jogo terá transmissão pela plataforma de screen da Zon e também pela TV Bandeirantes. A TV Bandeirantes está transmitindo dois jogos por rodada, dois jogos por sábado, um jogo de cada grupo. Então esse jogo foi escolhido para as regiões Norte e Nordeste. O Manaus vem daquela goleada doída para o Volta Redonda, perdeu por 5x0 na rodada passada, foi a maior derrota da história do Manaus. Então o Manaus aí tenta se recuperar nessa Série C. O Manaus fica o sexto colocado com três pontos ganhos. Já a equipe do Floresta começou muito bem a competição, venceu na estreia e vem aí de um empate. O Floresta empatou, deixa eu pegar aqui com quem o Floresta empatou. O Floresta empatou com o Santa Cruz, conseguiu um bom resultado no Arruda, 0x0, inclusive teve dois gols anulados. Ainda no sábado, em Pituassu, o Jacuipense vai jogar contra o Paysandu, duelo de duas equipes que ainda não venceram. Esse jogo será às 19h com transmissão do Dazon também, o Dazon então é transmitindo esses dois primeiros jogos da rodada. O Jacuipense, que perdeu na estreia, empatou com o Autos na segunda rodada, é o oitavo colocado com um ponto. O Paysandu também na oitava colocação com um ponto, o Paysandu que vem de derrota em casa para o Botafogo da Paraíba. O Paysandu aí está numa situação bem complicada nessa Série C. Seguindo aqui com a rodada, no domingo às 11h da manhã, uma nova faixa de horário para a Série C, domingo 11h da manhã, o Tom Benz vai encarar a equipe do Autos. O Tom Benz, que é o sétimo colocado com dois pontos, empatou seus dois primeiros jogos, empatou na estreia com o Paysandu e depois empatou com o Jacuipense, o Tom Benz aí busca a sua primeira vitória. Já a equipe do Autos, o Autos soma três pontos, venceu na estreia, teve uma estreia vitoriosa, mas perdeu na rodada passada. O Autos foi derrotado na rodada passada pela equipe do Ferroviário, perdeu por 1x0. Esse jogo terá a transmissão da TVN Sports, a TVN Sports aí fazer a transmissão desse jogo. Seguindo com a rodada ainda no domingo, o Botafogo vai jogar contra o Volta Redonda, o Botafogo da Paraíba. Esse jogo vai estar às 16h no Almeidão e também terá a transmissão da TVN Sports. O Botafogo, como eu falei, venceu o Paysandu fora de casa na rodada passada e lidera o grupo com quatro pontos ganhos. Já a equipe do Volta Redonda é a quarta colocada com três pontos ganhos e três gols de saldo. Então essa é a situação aí das duas equipes dentro do grupo A. E a rodada será fechada na segunda-feira com o jogo Ferroviário e Santa Cruz. Esse jogo vai acontecer às 8h da noite lá no estádio Castelão, no Ceará, com transmissão do Dazon. O Ferroviário, como a gente viu há pouco, venceu na rodada passada, venceu a equipe do Autos por 1x0 na rodada passada, soma quatro pontos, é o terceiro colocado, enquanto que a equipe do Santa Cruz, último colocado, com apenas um ponto ganho e nenhum gol marcado. Santa Cruz perdeu por 2x0 na estreia para o Manaus e na rodada passada ficou no 0x0 com a equipe do Floresta. Então esses foram aí os resultados e a situação das equipes nessa segunda rodada. Passando para o grupo B, o grupo B que terá dois duelos paulistas. E o primeiro deles acontece nesse sábado às 3h da tarde lá no Jorge Ismael de Biasi, com o Grêmio e o Novo Horizontino encarando a equipe do Oeste. Esse jogo será transmitido pela TVN Sports. O Novo Horizontino, que é o líder do grupo nos critérios de desempate, vem de uma goleada fora de casa por 4x1 para cima do Ituano. Enquanto que o Oeste perdeu o seu único jogo, o Oeste que está com o jogo atrasado, o Oeste vem de derrota para o Figueirense. Então o Oeste busca somar seus primeiros pontos na competição. Lembrando, só voltando aqui na primeira rodada, só para a gente confirmar, o jogo entre Oeste e Mirassol, que havia sido adiado, será no próximo dia 16, quarta-feira, 20h, na Arena Barueri. Seguindo com a rodada, ainda no sábado, também às 15h, o São José recebe o Ituano, lá no estádio Francisco Noveleto. Outro jogo transmitido pela TVN Sports. A TVN Sports vai acabar mostrando dois jogos no mesmo horário. O São José soma apenas um ponto, perdeu na estreia para o Botafogo e empatou na rodada passada com o Criciúma. Ainda não marcou gols, busca a primeira vitória e também marcar seu primeiro gol na competição. Já o Ituano, o Ituano que foi a primeira equipe a trocar de treinador no campeonato, saiu o Vinícius Bergantin, chegou o Mazola Júnior. O Ituano é o último colocado com nenhum ponto, busca somar seus primeiros pontos para sair da zona de rebaixamento. Seguindo com a rodada, ainda no sábado, teremos o duelo paulista, o outro duelo paulista que eu falei, Botafogo e Mirassol. Esse jogo será às 17h no estádio Santa Cruz, transmissão em TV aberta da TV Bandeirantes e também do Dazon. O Botafogo que vem fazendo um ótimo início de Série C, tem 6 pontos, a defesa ainda não sofreu gols, o Argel montando bem o sistema defensivo. O Botafogo é o terceiro colocado com 6 pontos. O Mirassol, que assim como o Oeste tem um jogo a menos, busca somar seus primeiros pontos na Série C após perder na estreia para o Ipiranga por 2x1. A rodada segue no domingo, com jogo às 11h da manhã, entre Criciúma e Ipiranga. Mais um jogo com transmissão da TVN Esportes. A TVN gosta de mostrar jogo domingo às 11h da manhã. O Criciúma é o quarto colocado com 4 pontos, venceu na estreia, venceu o Ituano na estreia e depois empatou com o São José. Enquanto que a equipe do Ipiranga está ali um dos líderes, 6 pontos ganhos, bateu o Paraná na estreia e depois venceu o Mirassol fora de casa. E fechando essa rodada desse grupo, também no domingo às 4h da tarde, o Paraná Clube vai encarar o Figueirense. Jogo aí de duas equipes que foram rebaixadas na rodada passada. O Paraná busca somar seus primeiros pontos na competição e também marcar seu primeiro gol. O Paraná perdeu os dois primeiros jogos na Série C. Enquanto que a equipe do Figueirense é a quinta colocada, tem 3 pontos e vem embalada pela vitória em cima do Oeste. Após ter perdido para o Novo Horizontino. Então, esses aí são os jogos da terceira rodada do Grupo B. Vamos só passar então a classificação para não ter dúvidas. Grupo A, 3 times dividem a primeira colocação com 4 pontos. Botafogo, Floresta e Ferroviário. A vantagem do Botafogo com relação ao Floresta está ali no número de cartões, né? Porque todo mundo aí tem o mesmo número de gols marcados e o mesmo saldo de gols. O Ferroviário, que tem um gol a menos marcado, fica na terceira colocação. Quarto colocado, Volta Redonda. Volta Redonda que tem 3 gols de saldo, né? O Volta Redonda aqui. Aliás, tem 2 gols de saldo, Volta Redonda, após a vitória por 5 a 0 sobre a equipe do Manaus. Quinta colocação para o Alto, também 3 pontos e 2 gols de saldo. O Manaus é o sexto colocado com menos 3 gols de saldo, né? Olha aí a goleada pesando. Sétima colocação isolada do Tom Benz com 2 pontos. Jacuipense, Paysandu e Santa Cruz completam aí a classificação desse grupo com 1 ponto ganho. Grupo B. Três times dividem a primeira colocação com 100% de aproveitamento. E como eles não se enfrentam nessa rodada, podem continuar mantendo aí os 100% de aproveitamento. O Novo Horizonte tem 6 pontos e 4 gols de saldo. O Ipiranga, 6 pontos e 3 gols de saldo. E o Botafogo, 6 pontos e 2 gols de saldo. O Cristiúma aparece na quarta colocação isolada com 4 pontos. Figueirense, quinto colocado isolado com 3. São José, sexta colocação isolada com 1 ponto. Sem nenhum ponto, Mirassol, Oeste, Paraná e Tuano. Sempre ressaltando que Mirassol e Oeste estão com um jogo a menos. Bom pessoal, então eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. E agora é com vocês. Deixa aqui nos comentários os seus palpites para essa rodada. Você acha que o Santa Cruz vai conseguir a primeira vitória e deixar a lanterna do grupo A? E aqui no grupo B, você acha que o Ituano e o Paraná também vão somar seus primeiros pontos e avançarem, subirem e deixarem as últimas colocações? E na parte de cima, qual das três equipes que estão com 100% de aproveitamento vocês acham que vão manter esse aproveitamento máximo? Deixa aqui nos comentários o palpite de vocês, porque eu respondo a todos. Antes de encerrar, só lembrando que na próxima terça-feira, porque vamos ter jogo até segunda-feira à noite, então na próxima terça-feira sai o vídeo para a gente esmiuçar tudo o que aconteceu na terceira rodada. Eu vou falar para vocês quem marcou os gols, os destaques, mostrar os resultados, a classificação atualizada e também os jogos da quarta rodada. Então se vocês não estão inscritos no canal, aproveitem para se inscrever e aí vocês vão ser avisados quando esse vídeo, esse balanço da terceira rodada for ao ar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!